Então participar de uma rede social que tem como objetivo principal evoluir as suas habilidades no Unix e ser totalmente sociável. Tudo isso num servidor Linux. E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês, sobre o Vapor Hole. Esse projeto que a gente criou e está ganhando bastante novos membros. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todo esse conceito e o funcionamento. O Vapor Hole, esse projeto, começou mais ou menos uns 4 anos atrás. A ideia, mas sem recursos financeiros eu resolvi não seguir adiante com o projeto. Então nesse ano a gente conseguiu alguns recursos e a gente abriu o nosso primeiro servidor aqui da América Latina que faz parte do Tildverse. Mas primeiramente o que é o Tildverse ou primeiramente, antes de tudo, o que é o Tild Club? O Tild Club, galera, ele foi criado pelo Paul Ford em 2014. Onde ele pegou o conceito daqueles servidores web compartilhados. Então vinha domínio.com.br barra Tild, ou seja, Tild, e o nome do usuário e a pessoa conseguir acessar uma página web do usuário. Isso era muito utilizado lá nos anos 90 e começo dos anos 2000. Quem é mais velho vai estar lembrado aí. Então ele pegou essa ideia, pegou um servidor Unix barato lá da Amazon e lançou na internet. Isso de madrugada. Postou no Twitter, no outro dia de manhã tinha uns 200, 300 usuários pedindo acesso, mandando as chaves SSH, etc. Pedindo acesso nesse servidor. E aí começou a montar uma comunidade bem sociável, bem legal. Feito isso, o Tild Club, que é o principal, ele foi usado como pilar, a base principal, para outros projetos Tilds. Então foi criado os vários outros Tilds Clubs ou Clubs Tio, com base no Tild Club. Então a gente tem vários e se formou assim o Tildverse. Só que assim, no Brasil não tem nada parecido. Não tem nada nem sequer igual. Nem no Brasil, na América do Sul, que é muito raro. A gente não vê nada. Então aí eu tive essa ideia de criar o nosso próprio Tild Club aqui no Brasil. Então você já pode participar. Fica aí no vídeo. Mas esse conceito de Unix compartilhado aí, para pessoas aleatórias da internet, não veio do Tild Club. Isso já vem, é um conceito bem antigo. E um dos pioneiros disso é o SDF, que ele vem fazendo esse processo desde os anos 90 e ainda está em atividade. Você pode até conferir lá e dar uma olhada. O site que vai estar aí na descrição, que é vaporhole.xyz, a gente vai ter o site principal aqui do Vaporhole. Vamos começar por aqui, falando um pouco sobre, para depois a gente ir lá para a linha de comando e mostrar um pouco melhor internamente o funcionamento. Então eu tenho a página principal, a gente tem uma wiki, se você tiver algumas dúvidas, os membros. Então aqui são todos os membros até agora, no presente e no momento, são 34 membros. E a gente pode ver aqui, cada usuário vai ter a sua própria página web. Não só a página web, ela vai ter um canto ali da web totalmente funcional, como você está vendo. Onde você pode trabalhar com HTML, PHP, JavaScript e CGI também. Então a gente também tem os gophers, os buracos, os gophers holes, onde você pode trabalhar. A gente também disponibiliza isso. Então aqui são páginas da web dos nossos usuários. Quando você se inscrever, virar membro, a gente vai estar disponibilizando isso para você. Beleza? Então a gente tem alguns membros aqui onde você pode estar vendo. Aqui é a nossa wiki, que está em constante desenvolvimento, obviamente. É uma rádio. Você tem uma rádio aqui que não precisa ser mesmo para ouvir essa rádio. Qualquer um pode usar, mas isso aqui está também hospedado no Vapor Hole. E aqui tem algumas informações do Vapor Hole. O que ele é? Então ele visa, como eu falei, ser realmente uma rede social. Uma rede social que é mais voltada para pessoas que gostam de trabalhar na linha de comando principalmente. e estar ali no ambiente voltado, circular, de pessoas que gostam do mesmo assunto. O que é o mesmo assunto? Unix. Todos que vão estar aqui, provavelmente, 90% vai gostar de Unix. Esse é o objetivo. E ser totalmente socializável. Como eu falei, o Unix em si já trabalha dessa forma de socialização. Porque a gente tem no próprio Unix formas de conversar, isso nativamente, é em formas de compartilhar arquivos, isso tudo nativamente. Então ele já é totalmente socializável. E é multi-usuários. Depois a gente retorna nessa parte. Então eu vou lá acessar meu Vapor Hole. Então eu vou acessar aqui o Vapor Hole. Vou acessar aqui na minha conta Shell. Quem vira o membro aqui do Vapor Hole, ele vai ganhar a sua própria conta para acessar o Vapor Hole. Então a gente já vai estar dentro aqui rapidão. Estamos dentro do Vapor Hole. Aqui tem alguns comandos disponíveis. Você pode usar. Inclusive tem fórum interno. Um fórum que só trabalha no Vapor Hole. Não é fora. Então só internamente que quando se conectar você vai conseguir acessar o fórum. Um fórum local. Você vai ter um serviço de e-mail também. Um e-mail que pode trabalhar para fora, interno, etc. Que é arroba Vapor Hole.xyz Tem um esquema de Jordan. Que eu já falei um vídeo sobre isso aqui. Tem um telehack também. Isso aqui é bem legal. Aqui tem um ranger. Tem um tig. É para trabalhar com repositórios git. Você pode trabalhar, pode compilar, pode programar. Aqui é um ambiente para isso. E eu vou mostrar aqui para vocês que estão a iniciar com o fórum. O fórum chamado Iris. A gente tem algumas postagens aqui. Não muitas, mas tem algumas. E você pode trabalhar facilmente. Botou um H aqui. Ele vai te dar como você pode trabalhar. E no caso que eu quero, por exemplo, ler. Essa aqui que o Dev Nu postou para a gente. Só botar o 2 aqui. E ele vai ter aqui o fórum todo funcionando bonitinho. A postagem em si e o reply. Bem legal aqui para a gente dar uma olhada. Aqui com o Q. Eu já saí do fórum. O MUT aqui. Galera, eu tenho formas de acessar o e-mail. Então, como eu falei. Tanto interno como externo. A gente consegue trabalhar aqui tranquilamente. Aqui eu vou mandar uma mensagem do Dev Nu. Malandrão. Então, sossegado. E no Roo aqui. Deixa eu mostrar o Roo aqui. Tem, obviamente, alguns usuários online. Então, isso aqui são as pessoas que estão conectadas. Que estão em atividade ali. Eu recomendo aos membros sempre utilizar o T-Mux. Então, a gente pode usar o T-Mux. Opa. T-Mux. Para trabalhar de forma com vários terminais. Então, Ctrl-B-C. Eu tenho vídeo aqui no canal. E aqui eu consigo, por exemplo, chamar o chat. Que vai chamar o iChat. O iChat já se conectou no VaporRole. A gente tem um servidor IRC aqui. Que é do próprio Slack Jeff. Mas um canal somente para o VaporRole. Então, aqui está os membros. Alguns membros conectados. Nem todo mundo fica conectado. Porque depende do horário e tal. Mas eu recomendo você acessar. Que eu posso deixar aberto. Vou dar um Ctrl-B-W aqui. Para acessar um terminal. Tá? Tranquilo? Então, a gente já tem esse processo. O próprio home do meu usuário. Tá, pessoal? A gente vai ter um publico HTML. Aqui, se eu acessar. Ó. Aqui é a minha página web. Posso trabalhar com PHP, JavaScript. Tudo normal. Tá? Como se fosse o barra varra. W da da barra HTML. É como se fosse isso. Então, aqui é o seu publico HTML. Então, se eu botar VaporRole. Barra. Tio. Slack Jeff. Você vai ver que vai abrir a minha página web. Então, tudo que eu editar aqui. Vou abrir com o nano mesmo. Não tem Vim também. Se você quer trabalhar. Tudo que eu editar aqui. Obviamente, ele vai sair lá no meu. Na minha página web. Né? Só meu conto. Tá meio danado aqui. Então, vai sair na minha página web. Então, isso foi feito para você. Estigar a aprender também. Tá? Então, bem bacana. Né? Então, tá aqui a página web. Funcionando. Public Golfer. O que é o Public Golfer, Jeff? Public Golfer é o golfer. Né? Todo mundo fala. Eu queria criar. Então, você vai. Já ganha aqui. Um golfer para você trabalhar. Tá? Então, tem o golfer map. Que é como se fosse o index.html. E você vai trabalhar em cima disso. Eu recomendo você ler tutorial sobre o golfer Nikos. Tá? Então, isso tem no próprio wiki. É do... Se eu não me engano, tem. Já tem. É... A gente tem o próprio wiki do... Aqui do... 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 Do vapor hole. Como você pode trabalhar com o golfer. Tá? Então, é bem simples trabalhar com ele. Não é difícil. Só que você tem que ler a documentação. Aqui do golfer Nikos. Para aprender a trabalhar com o golfer. Então, ele é tudo texto plano. Mas vai... Você vai ter que criar diretórios. Para ser como se fosse links. Né? Etc. Etc. Então, eu recomendo dar uma lida na documentação. A gente está no IRC também. Etc. E você pode postar suas dúvidas. Então, o golfer ali pronto para você. Temos também jogos, tá? Jogos onde você pode brincar aqui dentro com jogos multiplayer, inclusive. E temos também Wargames. Tá? O que é Wargames, Jeff? É Wargames, cara. É como se fosse CTF. Mas é menos... É complexo que um CTF, tá? Se você acessar aí, por exemplo, ó. Vaporhole.xyz Wargames. Você vai cair nessa página, tá? Essa aqui é a página que todo mundo está vendo. Mas tem uma página também interna. Chamada Wargames aqui. E ele vai mostrar como você pode fazer a conexão, tá? Essa parte aqui. Você vai precisar de uma senha. E isso só é disponibilizado internamente. Só para membros, obviamente. É o primeiro desafio que a gente criou, tá? O primeiro Wargame é chamado de Basilisco. Você pode ver os ranks aqui, tá? Nesses ranks aqui, ó. O DevNu, obviamente, eu e o DevNu estamos desenvolvendo. Então, ele está level 10. Depois vai resetar. Mas aqui você vai ter o rank conforme vai evoluindo nos Wargames. Você vai sendo listado aqui para o pessoal ver, tá? Então, o Jeff, por exemplo, pegou o objetivo 2 lá. Quando ele atingiu o objetivo 2, vai aparecer aqui. Aí é para o rank. E clicando aqui no DevNu, por exemplo, Vai abrir a página web dele, tá? Então, Wargame para trabalhar bem. Para a gente se divertir um pouco, tá? Então, tem Wargames e vai ser criado mais Wargames para membros, beleza? Vou acessar o Wargame aqui para mostrar. Pode ser interno ou externo. Para quem é membro, funciona igual, né? Vou botar aqui. Esse aqui está o Basilisk, que é o nome do desafio. Então, Room, né? Ou Sala 0. Então, a primeira sala. Primeiro desafio. Menos O. SendEv igual a usuário. Então, esse aqui está tudo explicado aí. Para quem é membro, tem todo o tutorial, tá? Aqui a senha e logo, tá? Aqui tem, ó. Foi criado um diretório, né? Lá em TMP você trabalhar, se precisar, para manipular arquivos. E boa sorte, né? Então, beleza. Aqui, cara, é a manipulação de arquivos, tá? Você vai ter que achar aqui. Aqui eu vou dar uma brincada com vocês, né? ls-a, ó. Layer.txt, né? Cat.layer.txt. Opa, tem uma chave, tá? Então, essa chave, essa hash, né? É a senha, tá? Para o próximo nível, para a próxima sala. Então, Basilisco 1. Então, eu vou se conectar ao Basilisco 1. com essa senha aqui, beleza? Então, feito essa senha aqui, você pode se conectar e a brincadeira progrede a partir daí. Feito isso, vai para o rank, tá? Então, passei do 0 para o 1, eu vou para o rank. E conforme os usuários vão avançando em níveis, vai aparecendo acima do rank sempre. O role é isso, né? Esse compartilhamento de um servidor Nix, né? Unix, é totalmente socializável. O principal, como que eu faço, Jeff? Para me inscrever, para virar membro. Olha só, pessoal. A gente tem como objetivo incluir 100 membros aqui, tá? Após isso, você só vai poder ser invitado com convite. Então, é tipo um rise up da vida, entre outros projetos. Com convite você entra, tá? Sem convite você não vai entrar. Então, agora, por enquanto, está aberto. Tem aqui toda a informação como você pode se inscrever. Tem uma pequena taxa, tá? Isso é para evitar spam de usuários. Então, vai vir sempre pessoa aleatória e etc. Então, isso é para evitar esse tipo de pessoa. Para ajudar na taxa do servidor, obviamente, no primeiro mês. Então, é só uma taxa, tá? Essa taxinha aqui. Depois não tem mais, ah, ficar todo mês. Não. É só uma vez para ingressar como membro, tá? Feito o processo aqui. A gente tem algumas formas aqui. Leia o código de conduta, primeiramente, tá? Então, é importante você ler e enviar a sua chave SSH para o meu e-mail, tá? Tem aqui como criar a sua própria chave SSH. Não é GPG, é chave SSH. Eu ensino aqui no tutorial a como você pode criar. Bem simples, beleza? Então, feito esse processo, já era. Lembrando que 100 membros, após isso, é somente com convite. Então, não adianta pedir, tá? Porque é feito com um laço de confiança. Então, se o membro for invitar depois, futuramente, o outro membro, ele vai ter que vir a um convite e é feito tudo com nó de confiança, tá? Se um fazer mal é merda, todo mundo cai, né? Basicamente isso. Ok? Então, dê uma acessada aí. O link está na descrição. E obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo e fui.